Olá, sétimo ano! Sétimo ano, vamos lá, então, para a nossa última aula do bimestre. A gente parou na página 23, onde vocês tinham essa cruzadinha para responder conforme as dicas da página 22 do livro didático. Então, temos aí as respostas para vocês estarem conferindo e analisando se a de vocês estão correta. Temos cientista, obra de arte, pontos de vista, ser humano, sereia, microscópio, Iara, empirismo, experiência, René Descartes, mitologia e filosofia. Número 5, leia o conto a seguir para responder as questões propostas. Então, temos ali o conto do menino e o sábio. Certa feita, um menino quis desafiar um sábio que passava pela sua aldeia. Com um passarinho preso nas suas mãos, aproximou-se dele e perguntou. Tem um pássaro entre as mãos. O senhor sabe se ele está vivo ou se está morto? Obviamente, a pergunta era maldosa. Pois se o sábio respondesse que o pássaro estava vivo, o menino pretendia esmagá-lo, se respondesse que morto, abriria suas mãos e deixaria voar. Contudo, a esperteza do menino sequer desconfiou da extensão dos horizontes da sabedoria, ficando perplexo ante a resposta do venerável homem. Isso depende apenas de você, meu filho. Letra A. Por que o menino se considerava esperto diante do sábio? Respondam lá. Letra B. O que o sábio quis dizer com uma frase, isso depende apenas de você, meu filho? O que ele quis dizer com isso, né? Letra C. Diferencia as ideias de esperteza e de sabedorias implícitas no texto. Número 6. Leia o quadrinho a seguir para responder as questões propostas. O pensar é o método pelo qual o nosso instrumento, corpo mais cérebro, processam as informações que recebemos. Então, o corpo e o cérebro, né? Eles recebem as informações e depois processam, né? Para entender melhor. Na letra A. É possível conhecer algo sem nunca tê-lo visto, ouvido, sentido ou percebido? Diante de tudo que a gente já estudou até aqui. Vocês acham que a gente pode conhecer algo sem ter visto, ouvido, sentido ou percebido? Sim ou não? E o porquê? Letra B. Qual o papel dos cinco sentidos para formar o conhecimento que temos da realidade? Lembrando que já foi falado sobre isso. Letra C. Qual o papel do nosso cérebro para formar o conhecimento que temos da realidade? Se é ele que capita e guarda o que aprendemos. Letra D. É possível conhecer algo apenas por meio dos sentidos? E apenas por meio do cérebro? Letra E. A realidade que percebemos por meio de observações, conexões e conclusões é a mesma que a das outras pessoas? Como posso saber se essa percepção é igual, semelhante ou diferente da minha? Bom dia, essas atividades aqui já foram faladas todas, sabe? Lembram? Retomem lá que é o que a gente estudou. Então, a gente acaba encerrando a nossa aula, o nosso bimestre, aqui na página 24. Espero que não ficou dúvidas e que a gente pode ter refletido sobre isso. Se ficou dúvida, vocês me procurem, tá? Eu tenho aqui anotado o que vocês vão ter que ter no caderno, na volta às aulas, que eu vou estar cobrando e pontuando, tá? Confiram lá se vocês têm tudo isso no caderno. Dúvidas, entrem em contato comigo, tá bom? Beijão!